Pessoal, quer exportar para os Estados Unidos? Sebrae está aqui na maior feira de tendências do mundo, Summer Face Food 2022, para trazer as tendências e oportunidades para os pequenos negócios de São Paulo entenderem como é entrar no mercado norte-americano. Nós estamos aqui prestando muita atenção, com quase 20 pequenos negócios, para saber como trazer o produto brasileiro para o mercado americano. Essa é a dica maior, é o quê? A brasilidade, a conexão desse produto com o Brasil, adaptando a necessidade e ao gosto do americano. Se você está querendo entrar nesse mercado e ganhar um pouquinho em dólar, essa é a maneira. Entenda o que o americano quer, como ele quer testar esse produto e trazer o seu produto para cá. Qualquer necessidade, vem para o Sebrae. A gente está com muita oportunidade, muita dica para você iniciar esse processo de exportação. Todos vocês sabem que a história do Sebrae é de apoio ao empreendedor para melhorar o acesso ao mercado, vender mais. Esse trabalho é feito tanto para o mercado interno vender para o Brasil, mas como também entender o mercado internacional. E é por isso que nós estamos aqui com 20 empreendedores, mais consultores do Sebrae, para conhecer essas tendências, olhar quais são as melhores tecnologias de transformação desses produtos. E o que a gente tem visto aqui, o produto brasileiro tem muito valor. E é por isso que os consultores do Sebrae, esses empreendedores que aqui estão, passam a não só conhecer essas tendências, mas vivenciar a experiência desses produtores do mundo inteiro que aqui estão e entender como que o produto brasileiro pode chegar no mercado internacional. Esse conteúdo será preparado para você, empreendedor, que não pode estar aqui. Seja parceiro do Sebrae e acompanhe as notícias dessa grande feira. Estamos aqui na Fast Food de Nova Iorque. Fantástico! Estamos nesse momento na PECS. A PECS trouxe inúmeras empresas, mas nós do Sebrae estamos trazendo os pequenos. Nós temos o Baiany Chocolate, nós temos o Bolo de Rolo, que também é fantástico, que está caindo realmente no gosto do americano. O mercado é maravilhoso. Nós precisamos organizar como arranjo produtivo local para mostrar sustentabilidade, qualidade e produção. Olá, eu sou o Tuto Aquino, da Baiany Chocolates. Nós fabricamos chocolate num método chamado Bean to Bar, que usa amêndoa integral do cacau para fazer nossas barras de chocolate. Na realidade, nós vamos um passo além. Nós usamos as amêndoas de cacau da nossa fazenda, o que faz do nosso processo ser Tree to Bar, da árvore à barra. Bom, nós estamos aqui na Fence Food, na versão Summer da Fence Food, com uma expectativa muito grande de poder retomar o nosso processo de internacionalização, que foi começado em 2019 e 2020, mas interrompido por conta da pandemia. Nós estamos querendo reabrir algumas portas que já foram abertas e, obviamente, conhecer um pouco mais da transformação que foi causada pela pandemia, no consumo, na possibilidade de a gente encaixar nossos produtos aqui no mercado americano, onde a gente já tem uma presença bem tímida, mas acreditamos muito em poder estar muito mais presentes e trazer o sabor do cacau e do cacau transformado em chocolate brasileiro para o consumidor americano ter essa experiência do Brasil transformado em chocolate. Oi, tudo bem? Eu sou a Romária, proprietária da Marlinda Bolos de Rolo, de Taubaté, São Paulo. O nosso bolo é um bolo genuíno, idealizado na cultura nordestina, mais precisamente no Recife, no Pernambuco. E nós confeccionamos o bolo de rolo em alguns sabores, como o doce de leite, chocolate e o tradicional goiabada. E hoje a gente está aqui nessa feira incrível em Nova Iorque para conhecer novos costumes, novas culturas, entender se nosso produto, por exemplo, teria alguma potencialidade no mercado novaiorquino, no mercado internacional como um todo. A gente está aqui objetivando, buscando conhecer mais do comércio exterior, desse processo de internacionalização da nossa marca, através de visitação nos estandes, através dos parceiros como a Apex e contando aqui com todo o auxílio e apoio do nosso Sebrae Brasil.